Tem aqui o Miguel pra mim, eu acho que a gente tem aqui por enquanto. Tá ali, ó. Aí nós já sabemos. Ô, filha, eu tô aparecendo ali. Tá, mas se corta um pouco, mas pode ver com a minha. Mãe? Deixa eu ver. Dois mil anos depois. Vocês viram que eles mostraram a bandeira da... Da Índia? Da Índia. Qual é a relação de vocês com a Índia? O nosso filho, Samuel, casou-se com uma indiana. Ainda a Jennifer. Vocês estão olhando, né? Essas fotos usadas. Tá aqui, ó. Então, vocês têm um filho casado com uma menina da Índia. Ela nasceu em Los Angeles. Mas os seus pais eram indianos. E eles voltaram para a Índia com a Jennifer, os dois irmãos. Com missionários. Então, ela foi criada até dez anos em Los Angeles. De dez a dezoito, na Índia, em Angolubro. Depois de dezoito anos, ela voltou para os Estados Unidos a estudar. E nesse tempo, depois de estar trabalhando, ela conheceu o nosso filho. Hoje, eles estão na Índia ou estão nos Estados Unidos? Estão na Austrália. Estão na Austrália. Na Austrália. Na Austrália. Perfeito de brasileiro. E também tem uma bandelinha brasileira aqui. Além de vocês terem morado lá, qual é a outra relação que vocês têm com o Brasil? Hoje? Hoje nós temos mais um Peter, três filhos. Então, Samuel, que já viram, é um. Eliott. Está programado. Bom, na verdade, estava programado a casar-se com a Victoria, em Maceió. No dia 20 de fevereiro. Mas foi adiado, porque ela ficou visitado, para o primeiro de maio. Que também foi adiado para janeiro e novembro. Vamos ter festa em Alagoas. Vamos ter festa em Alagoas. Então, nós vamos ter uma brasileira na família e também uma indiana. Indiana e americana. Coligoga. Muito multinacional. Legal, muito bom. Corta. Bem, vocês viram também, eles falaram que são americanos. Que história é essa de vocês serem americanos? Como é que vocês conseguiram a cidadania americana? Então, nosso filho e Samuel, quando eu tinha 14 anos, ele já indicou para nós, que ele queria estudar nos Estados Unidos. Nas faculdades. Lá na Austrália? Não, eles estavam no Brasil. Estavam no Brasil e ele dizendo que queriam estudar nos Estados Unidos. Nós fazíamos escola em casa e usávamos materiais americanos. Então, por isso ele queria estudar faculdade nos Estados Unidos. Só que explicamos para ele, para um estrangeiro, fazer qualquer coisa nas faculdades. É muito caro. E o próprio aluno não pode trabalhar e ganhar. Porque compreender imposto de renda e tudo. Não é legal. Mas eu achei, foi na mesma época que eu fiquei em saber sobre o Green Card Lottery. A loteria do visto de permanente. Ah, que é um sorteio que eles fazem entre as nações. É um sorteio. E é para quem? Para as pessoas que não têm vínculo nos Estados Unidos, nem de parentesco, nem de trabalho, nem de empresa, nada assim. Mas querem emigrar para os Estados Unidos. Então, vocês estão em uma loteria. E a loteria aceita milhões de pessoas no ano que nós pedimos. 8 mil, 8 milhões e 700 mil pessoas pedindo visto. 8 milhões? 8 milhões, quase 9 milhões. No ano que vocês fizeram? Sim. E eles só selecionam, só dar 50 mil. Sim, sim. Eu acho que esse número ainda permanece até hoje, 50 mil. 50 mil. E a gente foi, o nome dela foi tirado do sorteio. E ela foi o número de 3 mil 999. Tá bom. Espera aí um pouquinho. Antes dela ser sorteada, teve um processo. Como é que foi esse processo aí? O processo é de pedir. Mas você tem que assinar um documento com vários campos para preencher que indicam que você merece consideração. Mas tem condições. Precisa de dinheiro, de educação, de saúde e não sei o que mais. Então, você tem que comprovar que tem boa saúde, que tem dinheiro e que tem capacidade profissional, intelectual. E não vai ser um peso para... E no ano que nós pedimos, para dar 50 mil vistos, eles retiraram 8 mil 700 nomes. Sabendo que a metade das pessoas não são publicadas. Sim. Então, a segunda etapa do processo é que você tem que, agora, depois de ter seu nome selecionado, você tem que provar que se tem condições, se tem saúde, se tem educação. Então, espera. Você é sorteado. Sim. E depois que você for sorteado, você ainda tem que provar para eles que você merece falar. O processo começa. Tem várias etapas. Ah, não é assim, você é sorteado e puxa, vai para os Estados Unidos. Não. Você tem que provar. E aí, Presidente, está vendo? Quem está procurando isso aí na internet, a questão dos green cards que eles disponibilizam para esse tipo de programa, não é fácil, gente. Não é fácil. O inglês tem que ter. Não foi colocado como... Não foi? Ah, não. Talvez eu não conheci, porque já falamos inglês. Sim, sim. Não lembro dessa parte. Sim, sim. Então, tá. Você teve que juntar, então, vários documentos, né? Você lembra de alguns? Alguns documentos? Saúde, muitos raios-x, prova de vacinas, desde o nascimento até então, né? Ah, olha só, gente. Todas as vacinas aqui na internet. Vai ter que ter um atestado médico, vai ter que provar que você tem uma boa saúde, que não vai para lá com câncer, que não vai para lá com algum tipo de doença crônica, que venha a ser, como ela disse, um peso para os americanos. O que mais? É comprovante de... De educação, escola. Escola. Comprovar que se faz tal ano. Sim, sim. Então, é comprovante médico, vacina, escola, de renda, óbvio, né? Ainda se tivesse um pertencimento de uma casa, declarar de casa, eles querem ver que você não vai ser um peso, né? Sim. E se você tivesse casa na Irlanda e na Austrália também, tinha que declarar? Sim. Ajudar. Ah, ajudaram. A declarar ajudaram. Quanto mais desses tipos de... Para provar que você é capaz de sobreviver no país deles. Gente, olha que difícil, porque... Ah, isso daí é depois de você ser sorteado. E quando eles vão tomar loteria, ser sorteado. É a última fase. E o sorteio, é a loteria mesmo ou eles olham o teu currículo? Não. Você manda um currículo pra lá, eu sou aí, assim, 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 assado? Não, acho que é sorteio mesmo. É sorteado mesmo. Depois do sorteio que eles vão começar a peneirar bem pra ver pra quem que eles vão dar o green card. Então, você apresentou todos esses documentos. Demorou muito tempo? Demorou muito. Do tempo que você foi sorteado? Até quando você... Uns seis meses. Entregou todos, não. Até quando você entregou todos os documentos? Sim, uns seis meses. Uns seis meses? E quanto tempo depois eles deram a resposta? Essa parte eu não lembro, mas... Não foi muito tempo. Mas eles marcaram no consulto uma entrevista, que foi a última parte. Eles têm que se presenciar perante o consulto. E provar que é real. Ah, sim. E foi interessante... Legal, tu leva os documentos, tu leva a foto, leva sei lá o que. Não, mas pode ser outra pessoa. Escrever a foto aqui. Não, nem. A foto aqui bate com você. E aí, por favor, mais interessante para nós. Eu fui tremendo para a entrevista. Porque eu pensei, eles vão perguntar, por que você quer morar nos Estados Unidos? E eu respondi, eu não quero morar nos Estados Unidos. Meu filho, o que é? Finalmente, quando o peito chegou perante o consulto, ele olhou, sorriu, um sorriso muito grande. E eles, ah, vocês são da loteria? São poucas pessoas que eu vejo assim. Então, vocês gostariam de morar nos Estados Unidos? Vocês gostariam? É. Eu não quero ter combinado a fazer, mas eu gostaria sim, seria bom. Eu penso em vários lugares que eu gostaria de morar. Eles foram parabéns. Sim, sim. Ou assim, uma pergunta. Olha, gente, até para a pessoa que atendeu eles lá no consulado americano, esse tipo de green card, conseguido por sorteio, era uma novidade. Talvez seja por isso que vocês foram tão bem recebidos pelo consul, né? Pelo apendente lá. E, ok. E depois, tem que chegar nos Estados Unidos. Ah, então é um prazo, depois da entrevista, é um prazo para comparecer lá perante a indignação. Ah, na entrevista. Sim. Na entrevista, então, você já tem a certeza que foi aceito, que acabou todo o processo, e você vai conseguir o green card, e chegar lá, a partir desse ano, você tem um prazo então, para chegar até... Então, nós colocamos um visto dentro do passaporte, e lá pedimos o green card, nos Estados Unidos, e levou três sinais. Sim, sim. Esse visto no passaporte, você ganhou no consulado. No consulado, ganhou um papel, um carimbo. Um carimbo lá, dizendo que você já estava contemplado, já estava autorizado. Então, chegando nos Estados Unidos, em nosso caso, foi na Póloga, em Póloga, e vamos direto para a imigração, eles olham no carimbo, nos dão permissão, nos dão boas vidas para chegar, e nós tínhamos que marcar já, o entregar um pedido para o cartão em si, o plástico, que ainda vão três semanas, dentro dos Estados Unidos. E nós estamos falando de quanto tempo, do início até o fim, mais ou menos? Ah, foi... Até que, ó, quando vocês ganharam o green card. Acho que foi no total de 18 meses. Uns 18 meses que vocês levaram, então, do momento que vocês se inscreveram para o sorteio, olha só, gente. Depois tem que comprovar toda a sua história, como é que é, como é que não é, o que tem, o que não tem, como é que está a saúde. Tem um prazo para chegar até nos Estados Unidos, e a partir do momento que você está nos Estados Unidos, você solicita daí o seu green card. Então, demorou mais ou menos 18 meses. E vocês estavam no Brasil, né? Sim. Em reais, vocês gastaram muito a documentação, todo esse processo, como é que foi? Eu não lembro... Não é porque, quer dizer, não muito, seria uns dois ou três mil reais, pois é uns em cinco. Então, por uma pessoa, não é fantástico, não é grande demais, mas não é barato também, né? Não, mas eu lembro, o médico custa 100 dólares americanos por cada pessoa. Então, cinco pessoas... Ah, espera aí, então, a consulta no médico, era no médico americano? Médico aprovado pelos americanos. Ah, aprovado, e sim, pagando em dólar. Dólar. Sim, sim. 100 dólares por cada pessoa, então, 500 dólares só para esse caso. Então, tá, gente, olha só, é uma história interessante, eu nunca tinha ouvido falar ou uma entrevista no YouTube com pessoas que tinham conseguido o green card pelo sorteio. A gente acha até que é lenda, né? Porque a gente sabe que tem esse green card, mas ninguém fala nele, porque é muito difícil. Agora... Muito difícil. Agora, me diz uma coisa, tem alguma característica em vocês que facilitou na hora de ser aprovado? Alguma coisa que vocês... Pode dar uma dica para quem está fazendo o processo? Para quem já foi sorteado e agora vai fazer a entrevista. Eu acho que foi o pacote todo aqui. Tudo que nós dizíamos... Era comprovado. Era verdade, né? Então, é a verdade. A verdade. É a verdade, gente. Falem a verdade. Coloquem no seu currículo. Coloquem nas suas informações que você vai passar para o consulado somente a verdade. E, principalmente, que você possa comprovar isso que você está falando. Pode ser verdade. Mas isso for uma verdade que você não pode comprovar. Não tem nenhum registro, não tem nada. É importante que tenham documentos. Eles gostam de a pausa de pegar os documentos na mão. Eles querem proteger o país, né? Exatamente. Eles querem proteger o país. E daí? Chegaram nos Estados Unidos, ganharam o green card, ficaram dois anos lá. Qual é a cidade? Não? Voltaram. Voltaram. Então, o nosso filho foi depois. E depois de cinco anos. E foi várias anos depois que nós pedimos a cibernoneia e conseguimos. Mas, várias anos depois. O que é que tem? O green card. Se você pegar fora do país mais do que 365 dias, você perde. Perde o green card. Perde o card. Se voltar um milhão antes, mantém. Mas você tem que estar presente no país cinco anos. Para ganhar a cibernoneia. É mais um processo. É outro processo. Sim, sim. E tem vários perigos. E etc. E etc. E esse processo de cibernoneia americana mesmo é assunto para outro vídeo, então? É. É só para o referimento. Mas, veja assim. É muito importante ter. Então, olha só. Aqui. É. Bandeira da Califórnia. Ela tem em casa, porque ela tem carinho, né? Pela Califórnia. Estados Unidos. Brasil. Inglaterra. Índia. Irlanda do Norte. Do Norte. Austrália. Aqui nós temos o quê? Portugal. A Índia, né? Muito legal, gente. Então, um casal muito simpático. Um casal que está agora sim morando aqui, ó. No nosso coração. Nós damos graças a Deus por ter conhecido eles. E estamos muito felizes de estar compartilhando a experiência de vida deles. E nós sabemos que é bênção para eles e bênçãos para nós também, tá bom? Muito obrigado a todos. Beijo no coração. Cuidado, Miguel. Batendo. Batendo. Muito bonitinho. Eu vou te dar uma surra de beijo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto